Bateu o recorde do mundo do salto com vara em 35 ocasiões, 17 ao ar livre e 18 em pista coberta. Ganhou a medalha de ouro em 6 campeonatos do mundo consecutivos e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul. Entre 1984 e 1988 melhorou o recorde do mundo ao ar livre em 21 centímetros. Ao longo da carreira saltou 6 metros ou mais em 45 ocasiões. Seri Nazarovitch Buka, mais conhecido como Sergei Buka, nasceu em Voroshilovgrad, atual Lugansk, Ucrânia, a 4 de dezembro de 1963. O pai, Nazar, era membro do exército soviético e a mãe, Valentina, trabalhava num hospital. Tem um irmão mais velho, Vasily, que também foi saltador com vara. Com 4 anos, Sergei quase se afogou quando caiu dentro de um barril de água utilizado para salgar repolho. Buka começou a treinar salto com vara quando tinha 9 anos de idade e explicou Eu nunca tinha sequer ouvido falar do salto com vara, mas um vizinho mais velho tinha começado a saltar e gostou. Quando o treinador disse que eu não poderia começar a treinar até completar 12 anos, O meu vizinho continuou a insistir até que me foi dada a oportunidade. Corri 30 metros e fiz 15 elevações, embora realmente não soubesse nada sobre a modalidade. Aconteceu por acidente, mas eu estava confortável e uma vez que tinha começado nunca considerei desistir. Quando o seu treinador, Vitaly Petrov, foi transferido para Donetsk, Sergei e o irmão acompanharam-o. Praticamente desconhecido quando competiu nos Mundiais de Atletismo em Helsínquia em 1983, Buka venceu o evento com um salto de 5,70 metros, dando assim início a um longo reinado como o melhor da modalidade. Buka estabeleceu o seu primeiro recorde do mundo salto com vara ao ar livre em Bratislava em maio de 1984 e voltou a fazê-lo em três ocasiões até ao final de agosto desse ano. Os Jogos Olímpicos proporcionaram-lhe sensações mistas. Ele foi impedido de competir em Los Angeles em 1984 devido ao boicote soviético, uma decisão que ainda hoje lhe deixa alguma mágoa. Entre 1984 e 1986 foi eleito melhor atleta da União Soviética. Buka conheceu a ginasta Lilia Tutunic quando ela era uma adolescente e ele tinha apenas 21 anos. Eles casaram-se em 1984 e estão juntos desde então. Têm dois filhos, Vitaly, nascido em 1985, e Serguei Júnior, nascido em 1987. Nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, ele ganhou a medalha de ouro. Em 1990, fundou o clube desportivo Serguei Buka, que proporciona treino e apoio a centenas de jovens, muitos dos quais passaram a ganhar medalhas em competições de topo. Em 1991, foi galardoado com o prémio Príncipe das Astúrias. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, Buka não realizou um único salto válido na final. A 21 de Fevereiro de 1993, em Donetsk, Ucrânia, saltou 6,15 metros, estabelecendo um recorde do mundo de pista coberta que se manteve durante quase 21 anos até o francês Renault-Laviloni saltar 6,16 metros a 15 de Fevereiro de 2014, no mesmo meeting e no mesmo recinto. No ano seguinte, a 31 de Julho, em Sestriere, Itália, saltou 6,14 metros, estabelecendo um recorde do mundo ao ar livre que permanece até hoje. Em meados da década de 90, Buka começou a receber ameaças de morte e tentativas de extorsão por parte de membros da máfia russa. Desde então, passou a fazer-se acompanhar por um guarda-costas. Em maio de 1996, Buka viajou até ao Brasil para competir. Inadvertidamente, desencadeou-se uma série de eventos que podem ter impedido a cidade do Rio de Janeiro de apresentar uma candidatura bem-sucedida à organização dos Jogos Olímpicos de 2004. Assim que chegou, funcionários da alfândega suspeitos cerraram as suas varas ao meio, alegando que poderiam conter artigos de contrabando. Tal não se verificou, mas Buka teve de competir com equipamento emprestado. Buka tinha previsto participar nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996, mas foi forçada a abandonar devido a uma lesão no tendão de aqueles da perna direita. Sergei Buka está ligado ao Comitê Olímpico Internacional desde 1996, quando foi eleito membro da Comissão de Atletas. foi presidente da Comissão de Avaliação e, posteriormente, da Comissão de Coordenação para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2010 em Singapura. Quase 20 anos depois, ela ainda faz parte da organização como membro honorário. Nos campeonatos do mundo em 1997, em Atenas, Buka foi surpreendido quando o atleta russo Máxim Tarazov saltou 5,96 metros à primeira. Buka, assumindo o risco, nem sequer tentou essa altura, mandando-o levar a barra a 6,01 metros, uma marca que só ele e outros dois atletas haviam saltado. Se falhasse, perderia. Os 80 mil espectadores presentes no estádio regozijaram quando Buka saltou sobre a barra, conquistando a medalha de ouro e estabelecendo um novo recorde do campeonato. Em 1997, o jornal francês L'Equipe elegeu o atleta do ano. Em 1998, Buka submeteu-se a uma cirurgia no tendão de Aquiles que já o incomodava há algum tempo. No ano seguinte, não participou nos mundiais por ainda não estar totalmente recuperado. No ano 2000, Buka estava relutando em participar nos Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália, por causa dos ventos fortes e imprevisíveis. Buka só entrou na fase de qualificação quando já se competia há três horas e falhou as três tentativas na abertura a 5 metros e 70, não conseguindo um lugar na final. Retirou-se oficialmente da alta competição em 2001 numa cerimónia no mítin Estrelas do Salto com Vara em Donet, Ucrânia. Desde 2001, pertence à Associação Internacional das Federações de Atletismo e, em 2007, foi eleito vice-presidente. Em 2003, Buka foi nomeado campeão Unesco para o desporto em reconhecimento pelo seu papel na promoção da paz e da tolerância através do desporto e do espírito olímpico, as suas atividades humanitárias em prol dos jovens, a sua ação para permitir às crianças desfavorecidas beneficiar da educação física e a sua dedicação aos ideais da Unesco. Em 2005, recebeu a tocha de ouro da Panathlon International pelo seu contributo para o desenvolvimento e promoção do desporto. No mesmo ano, ganhou o prémio Marca Leyenda atribuído pelo jornal espanhol. Enquanto presidente do Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia desde 2005, Buca transformou a organização numa das mais progressistas do mundo. Dispõe de delegações em todas as 27 regiões do país, tendo cada uma delas a responsabilidade de entregar uma série de programas destinados a captar jovens para o desporto, perceber o potencial dos atletas mais talentosos e promover o movimento olímpico e os seus valores. Em 2008, recebeu o prémio Warriors do desporto mundial. Para lá da carreira desportiva de sucesso, Buca é um homem de negócios. Juntamente com o irmão, dirige um negócio de panificação, tem postos de gasolina, empresas do ramo imobiliário e supermercados. do desporto e supermercados. E supermercados. Obrigado.